E aí galera, tá começando mais um programa Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. Eu e meu irmão mais velho, nós estamos aqui na sede da Antiquedas, mas você vai ver o que tá acontecendo só depois da abertura. Rola a abertura aí! Rola a abertura. Rola a abertura.